Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto brilhas tu Dando luz ao céu azul Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Noite a noite veja bem Fico triste se não vem Olha só, repare bem Já dormiu o meu neném As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade O motorista diz sentem atrás Sentem atrás, sentem atrás O motorista diz sentem atrás Pela cidade Os passageiros sobem e descem pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Pela cidade A buzina do ônibus A buzina do ônibus toca, 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 toca Pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora As moedas fazem Pela cidade O motor faz Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade As rodas do ônibus giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Beber dedo, beber dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamã dedo, mamã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Na minha mão, quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Na minha mão, meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaca Era mumu pra cá, era mumu pra lá Era mumu pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, 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 ro Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ro Era quaqua pra cá, era quaqua pra lá Era quaqua, quaqua pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um cavalo Ia, ia, ro Era i, ia pra cá, era i, ia pra lá Era i, ia, ia pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro E nesse sítio tinha uma ovelha Ia, ia, ro Era bé, bé pra cá, era bé, bé pra lá Era bé, bé, bé pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ro Era au, au pra cá, era au, au pra lá Era au, au, au pra todo lado Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ro Seu lobato tinha um sítio Sambalele tá doente Tá com a cabeça quebrada Sambalele precisava É de umas boas lambadas Samba, samba, sambalele Samba, samba, sambolana Samba, samba, sambalele Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Como é que se namora Como é que se namora Põe um lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba, samba, sambalele Samba, samba, sambolana Samba, samba, sambolana Samba, samba, sambolale Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Oh, morena bonita Como é que se cozinha Põe a panela no fogo E vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambalele Samba, samba, sambolana Samba, samba, sambolana Samba, samba, sambolale Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Acabou seu novo jogo Meu irmão Olha só que bagunça Você fez Agora arrume tudo O que espalhou Quando seu jogo preferido Terminou As bonecas na prateleira Vamos lá Os carrinhos na caixa Vamos lá Os brinquedos no armário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arrume bem Arrume bem Arrume bem Seu quarto Arrume bem Arrume bem Seus carros Arrume bem Arrume bem Seus jogos Você fica zangado Se perder seus brinquedos Arrume bem Seu quarto Arrume bem Seus carros Arrume bem Seus jogos Você fica zangado Se perder seus brinquedos Vamos lá Vamos lá Arrume tudo Vamos lá Acabou seu novo jogo Meu irmão Olha só que bagunça Você fez Agora arrume tudo o que espalhou Quando o seu jogo preferido terminou As bonecas na prateleira, vamos lá Os carrinhos na caixa, vamos lá Os brinquedos no armário, vamos lá Vamos lá, vamos lá, arrume tudo, vamos lá Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zagado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus carros Arrume bem, arrume bem, arrume bem seus jogos Você fica zagado se perder seus brinquedos Arrume bem, arrume bem, arrume bem seu quarto De manhã ao acordar, tiro logo meu pijama Pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda, uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então começo a procurar minha blusa onde ela está Veja, veja, aqui está Um braço pra direita, um braço pra esquerda Ela é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas Assim que você acordar Troque logo suas roupas Quando o banho termina Troque logo suas roupas Antes de ir passear Troque logo suas roupas Na hora de ir pra cama De manhã ao acordar, tiro logo meu pijama Pra vestir a minha calça Uma perna pra esquerda, uma perna pra direita Estou prontinho pra pular Então começo a procurar minha blusa Onde ela está Veja, veja, aqui está Um braço pra direita, um braço pra esquerda Ela é tão fácil de colocar Troque logo suas roupas Assim que você acordar Troque logo suas roupas Quando o banho termina Troque logo suas roupas Antes de ir passear Troque logo suas roupas Na hora de ir pra cama Lá em casa tinha um pinto Lá em casa tinha um pinto E o pintinho pio 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 Lá em casa tinha uma galinha Lá em casa tinha uma galinha E a galinha corre E o pintinho pio E o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um galo, lá em casa tinha um galo E o galo corococó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um peru, lá em casa tinha um peru E o peru clu clu, e o galo corococó e a galinha cor E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um capote, lá em casa tinha um capote E o capote tá fraco, e o peru glu glu E o galo corococó, e a galinha có E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um gato Lá em casa tinha um gato E o gato miau, e o capote tá fraco E o peru glu glu, e o galo corococó E a galinha có, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um cachorro Lá em casa tinha um cachorro E o cachorro miau, e o gato miau E o capote tá fraco, e o peru glu glu E o galo coracocói, a galinha cói E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma cabra Lá em casa tinha uma cabra E a cabra meia, e o cachorro uau E o gato miau, e o capotito fraco E o peruco glu, e o galo coracocói E a galinha cói, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um bode Lá em casa tinha um bode E o bode pé, e a cabra meia E o cachorro uau, e o gato miau E o capote to fraco, e o peru glu glu E o galo corococó, e a galinha coi E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca mói, e o blo de pé E a cabra meia, e o cachorro ao ao E o gato miau, e o capote to fraco E o peru glu glu, e o galo corococó E a galinha coi, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um boi Lá em casa tinha um boi E o boi mui, a vaca mói, o bote pé, e a cabra mé, e o cachorro ao ao, e o gato miau, e o capote tô fraco, e o peru glu glu, e o galo coracocói, e a galinha cói, e o pintinho pio, 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 lá em casa tinha um trator, lá em casa tinha um trator, e o trator brum, e o boi mui, a vaca mói, e o bote pé, e a cabra mé, e o cachorro ao ao, e o gato miau, e o capote tô fraco, e o peru glu glu, e o galo coracocói, e a galinha cói, e o peru glu glu, e o galo coracocói, e O pintinho-piu, e o pintinho-piu, e o pintinho-piu Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de ovelhas Elas balem o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de vacas Elas balem o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de galos Eles cantam o dia inteiro No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de burros Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de gatos Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de mulheres No engraçado sítio do Vovô João Vovô João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de cachorros Vovô João tinha um sítio divertido divertido, onde havia um montão de galinhas, cacaricão o dia inteiro, no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de crianças, elas riam o dia inteiro, no engraçado sítio do vovô João. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. K, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto, venha cantá-lo comigo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto, venha cantá-lo comigo Senhor Peixinho e Patinho estão brincando juntos Numa grande sala cheia de jogos bem legais Senhor Peixinho perguntou Posso dirigir o carro também? Não, não, disse o Patinho se afastando com o carro Oh, mas por que ela não funciona? Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Senhor Peixinho e Patinho Estão brincando juntos Numa grande sala cheia de jogos bem legais Senhor Peixinho perguntou Posso jogar com a bola? Não, não, disse o Patinho lançando a bola longe Por que a bola não volta? Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos Oh, é bem mais divertido Divida seus brinquedos com seus amigos É bem mais divertido Ei, Patinho, está tudo bem aí? Se você precisa, o banheiro é logo ali Não, eu não quero perder o jogo Cobre o banheiro Cobre o banheiro Cobre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos seus amigos Ei, Senhor Peixinho, está tudo bem aí? Se você precisa, o banheiro é logo ali Oh, eu estava tão ocupado que esqueci Compre o banheiro Compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos seus amigos Tome cuidado Pois se você demorar Um acidente de repente Um acidente de repente pode acontecer Uhum, uhum Compre o banheiro Compre o banheiro Tome o tempo que for Todo mundo sim te espera Pra seguir a brincadeira Quando terminar de fazer xixi Lembre de lavar as mãos E volte para o jogo Com todos seus amigos A melhor hora do dia Está chegando agora Com bolhas de sabão Vamos nos divertir Mas onde é que vem elas flutuando no ar Talvez senhor peixinho Tenha o prazer de nos dizer Na cozinha Vamos brincar Vamos brincar no banheiro Vamos brincar no banheiro Com o banheiro Mas onde é que vem elas flutuando no ar Talvez senhor peixinho Tenha o prazer de nos dizer Da sala Vamos brincar, brincar no banheiro Vamos brincar no banheiro Com essa bola Com essa bola Mandando embora agora Toda a sujeira Vamos brincar, brincar no banheiro Com essa bola Com essa bola Mandando embora agora Toda a sujeira Logo depois do café da manhã Creme dental e escova Esperam por você Pra manter os dentes Bonito ser peixinho O que vamos fazer? Será que penteamos os cabelos? Oh oh Vamos escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante Escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Um sorriso brilhante De noite antes de dormir Pra cuidar bem de seus dentes Escova e creme dental Seu peixinho O que vamos fazer? Será que vamos pintar? Oh oh Vamos escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Somes o brilhante Escovar os dentes Escovar é pra já Pra manter o dia inteiro Somes o brilhante A, B, C, B, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, B, C, B, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Que roubou, que roubou meu coração Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Ah, 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 ah ah, 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 Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Você é meu herói, forte e valente Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Pai do meu coração, você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido, pai querido, meu papai querido Você é meu pai maravilhoso Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Você é meu herói, forte e valente Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido Pai do meu coração, você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu, reu, reu Dona Chica Admirou, cê, cê Do berrou, do berrou Que o gato deu, miau Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu, reu, reu Dona Chica Admirou, cê, cê Do berrou, do berrou Que o gato deu, miau Miau, miau Não atire o pau no gato Porque isto não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Não atire o pau no gato Porque isto não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Nos divertimos muito e depois jantamos O sol foi embora pra longe Até o dia seguinte Já escovamos os dentes Demos um beijo na mamãe Depois cantamos bem baixinho Com o nosso papai Quando é de noite Brilho estrelas lá no céu Tempo de dormir E de fechar os olhos Os teus amigos Apareceram em seus sonhos Pra viver novas aventuras Lá no céu Nos divertimos muito e depois jantamos O sol foi embora pra longe Até o dia seguinte Já escovamos os dentes Demos um beijo na mamãe Depois cantamos bem baixinho Com o nosso papai Quando é de noite Brilho estrelas lá no céu Tempo de dormir E de fechar os olhos Os teus amigos Apareceram em seus sonhos Pra viver novas aventuras Lá no céu Acorde Acorde é de manhã O sol já está raiando Mamãe está aqui Mas digo que eu escuto lá Sim, meu peixinho Sim, meu peixinho O que devemos dizer Boa noite Bom dia Bom dia Boa noite Acorde é de manhã Um lindo sol O sol já está raiando Um lindo sol já está raiando E o papai está raiando O sol já está raiando Mas digo que eu escuto lá Sim, meu peixinho, o que devemos dizer? Boa tarde! Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra você Bom dia! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz Ele bate as asas, ele faz Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho amarelinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo amarelinho Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo é do gavião Você aproveita a brincadeira No barro e na areia Mas quando terminar a diversão Suas mãos estarão sujas Preste atenção É verdade, elas estão sujas Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Como escorrega o sabão Agarre-o bem devagar Preste muita atenção Pra direitinho as mãos limpar Foi o que eu fiz? Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Logo logo é hora de comer O aroma da comida é tão bom Mas atenção pra não esquecer De lavar as mãos antes da refeição As minhas mãos estão sujas Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que é fácil? Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil Espregue, espregue bem as mãos Mostre pros amigos como sabe fazer Forma espuma com sabão Que cheiro gostoso suas mãos vão ter Agora eu estou tão limpo A, B, C, D, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo A, B, C, D, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P K, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu conheço o alfabeto Venha cantá-lo comigo Atirei o pau no gato Tô, 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 Tô Não morreu Reu, reu, reu Dona Chica Admirou C, C Duberrou Duberrou Que o gato Deu Miau Atirei o pau no gato Tô, Tô Mas o gato Tô Não morreu Reu, reu Dona Chica Admirou C, C Duberrou Duberrou E o gato Deu Miau 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 Não atire o pau no gato Tô Por que isso? Tô O gatinho Miau É nosso amigo Tô No devemos maltratar os animais Jamais Não atire o pau no gato Tô Por que isso? Tô Não se faz Tô Miau 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 Samba Lelê Pede umas boas lambadas Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba Samba Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Como é que se namora? Põe o lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Como é que se cozinha? Põe a panela no fogo E vai conversar com a vizinha Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus vou-me embora Era uma vez em uma terra distante Um jovem casal sem filhos E que sonhava em ter uma garotinha Depois de algum tempo A mãe finalmente esperava por um bebê Um dia Olhando pela janela Ela avistou um rapôncio Planta que crescia no jardim da casa ao lado A partir de então Seu desejo era um só Comer uma salada feita com as folhas da planta Eu sou capaz de morrer Se eu não comer uma daquelas folhas A jovem grávida perdeu o apetite Não tinha vontade de comer mais nada E começou a perder peso Seu marido Cada vez mais inquieto com a situação Acabou prometendo de ir até o jardim vizinho Colher um punhado das folhas Não fique nervosa querida Eu vou colher umas folhas pra você Está bem? Ah mas você sabe que ir até lá é muito perigoso Você não sabe? A casa vizinha pertencia a uma terrível feiticeira Seu jardim era cercado por muros muito altos E ninguém jamais ousou tentar entrar na sua propriedade O esposo reuniu toda a coragem que tinha E decidiu escalar os tais muros Depois de chegar ao topo Ele saltou para o outro lado E colheu um punhado das folhas de rapôncio Sua esposa preparou uma salada E comeu tudo com muito gosto Já se sentiu muito melhor Infelizmente a quantidade não foi suficiente No outro dia O marido teve de retornar ao jardim da feiticeira Mas que dessa vez Já estava à sua espera Eu não posso acreditar Como ousa você adentrar em meu jardim Sem a minha permissão Para roubar as minhas plantas Minha esposa está grávida E desde que ela viu as folhagens do seu jardim Ela não come mais nada Você poderia ao menos ter pedido a minha permissão E se ao mínimo a ser feito É que eu... Eu estava com medo Eu não sabia se você iria aceitar Eu peço desculpas Você pede desculpas Mas... Nada disso Você merece ser punido Se a minha esposa não puder comer as suas folhas Ela ficará deprimida E nós jamais teremos nosso bebê Pena Hum... Está bem Nesse caso façamos um acordo Você pode colher quantas folhagens quiser Pelo tempo que for necessário Mas isso com uma condição Assim que o bebê vier ao mundo Eu irei buscá-lo E ele será meu para sempre Aterrorizado O esposo aceitou imediatamente a proposta Alguns meses mais tarde Uma linda menina veio ao mundo Mas logo A feiticeira veio para buscá-la Pensando em Raponcio Nome da planta que sua mãe tanto desejou durante a gravidez Ela batizou a criança com o nome de Rapunzel Apesar de má A feiticeira cuidou muito bem da menina que Aos 16 anos Já era uma bela garota Mas a essa altura A feiticeira decidiu trancá-la em uma torre no meio da floresta Nessa torre não havia escadas E sua única abertura era uma pequena janela bem no alto A feiticeira nunca havia cortado os loiros cabelos da jovem E quando ela vinha para uma visita Ela gritava lá de baixo Rapunzel 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 Minha criança Jogue suas traças Para que eu possa subir Rapunzel 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 desenrolava então a sua longa trança loira para fora da janela A feiticeira subia pela trança como se ela fosse uma coda E assim chegava ao alto da torre Alguns anos se passaram Até que Em um belo dia Um príncipe que atravessava a floresta para ir caçar Passou não muito longe da torre E escutou então Rapunzel cantarolar Que voz maravilhosa Ele disse a si mesmo E continuou a caminhar em direção à voz Chegando ao pé da torre onde vivia Rapunzel Ele procurou todos os lados Mas não encontrou nenhuma escada Ou qualquer outra forma de subir Encantado com a beleza daquela voz O príncipe vinha regularmente à torre Mas nunca encontrou uma forma de subir nela Uma noite Enquanto se aproximava Ele avistou a feiticeira Rapunzel 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 Minha criança Jogue suas tranças aqui para baixo Eu quero subir Rapunzel desenrolou sua trança cor de mel E a deixou cair para fora da janela A feiticeira se agarrou à trança E subiu até o alto Rapunzel No dia seguinte No início da noite O príncipe retornou à torre E mudando a voz Disse Rapunzel 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 Rapunzel, minha criança Jogue suas tranças aqui para baixo Eu quero subir Pela primeira vez em sua vida Rapunzel via alguém diferente da feiticeira E ficou com medo Eu não o conheço Quem é você? O que faz aqui? Não há razão para ter medo Eu escutei você cantar E me apaixonei pela sua voz Tudo o que eu quero é conhecer A dona dessa linda voz A jovem tocada pelas palavras do príncipe Logo se sentiu segura Todas as noites Ele voltava para ver Rapunzel Sem que a feiticeira tomasse conhecimento Um dia Ele enfim fez o pedido Rapunzel, você quer se casar comigo? Rapunzel aceitou o pedido do belo pretendente Mas a jovem não tinha ideia de como sair da sua torre De repente Ela teve uma ideia Ela pediu ao príncipe para trazer um pedaço de pano Toda vez que ele viesse visitá-la Amarrando os panos uns aos outros Rapunzel começou a fazer uma corda Mas um dia Quando ela estava distraída Ela deixou escapar uma pergunta comprometedora Como faz o príncipe para subir tão rápido? O que disse príncipe? Ah Que príncipe é esse? A feiticeira compreendeu que Rapunzel escondia alguma coisa E ficou muito zangada Como você pode me trair? Mentirosa Enganar a mim Que já fiz de tudo Para protegê-la dos terríveis perigos do mundo Incapaz de conter a sua raiva A feiticeira cortou a trança de Rapunzel Em seguida A feiticeira mandou Rapunzel para um deserto longínquo E esta noite Decidiu esperar na torre até que o príncipe aparecesse Depois de algum tempo Ela escuta o jovem rapaz Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças aqui para baixo Sou eu, seu príncipe A feiticeira desenrolou para fora da janela A trança cortada de Rapunzel Sem saber o que o esperava lá em cima O príncipe começou a subir Ao entrar na torre e ver a feiticeira no lugar de Rapunzel Ele logo compreendeu que algo mal havia acontecido A terrível feiticeira se lançou contra ele Que logo tropeçou e perdeu o equilíbrio Caído entre os arbustos Ao pé da torre O príncipe ainda estava vivo Mas espinhos espetaram seus olhos E o pobre rapaz perdeu a visão Cego Ele vagou durante muito tempo pela floresta Com os olhos cheios de lágrimas Procurando por Rapunzel Se alimentando com frutas que encontrava pelo caminho Ele andou léguas até chegar Ao deserto onde vivia agora a garota Então algo de extraordinário aconteceu Ele escutou não muito longe um doce canto E logo reconheceu que era a voz de sua amada É a voz de Rapunzel Ele correu em direção à bela voz Chamando pela jovem Rapunzel 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 Finalmente eles estavam juntos de novo Contente por rever seu amado Rapunzel o abraçou chorando de alegria As lágrimas da jovem caíram sobre os olhos do príncipe E de repente Um milagre se fez Ele abriu os olhos e voltou a enxergar Rapunzel Rapunzel ficou muito contente Juntos eles voltaram ao reino do príncipe Onde todos os acolheram com muita alegria E eles foram felizes para sempre Onde todos os acolheram com muita alegria Meu amigo Piero Prête-moi da pluma Para escrever um mot Minha chandela é morta Eu não tenho mais de fog Abre-me da porta Para o amor de Deus Ao clerc de a luna Piero responde Eu não tenho pluma Eu estou no meu lit Fâchée la voisine Je crois qu'elle y est Car dans sa cuisine On bat le briquet Au clair de la lune S'en fut Arlequin Frappée chez la brune Elle répond soudain Qui frappe de la sorte Il dit à son tour Ouvrez votre porte Pour le dieu d'amour Au clair de la lune On n'y voit qu'un peu On cherche à la plume On cherche à du feu En cherchant de la sorte Je ne sais ce qu'on trouva Mais je sais que la porte Sur eux se ferma Ouvrez votre porte